Música Vou fazer uma superfície 9 por 17 centímetros 9 por 17 metros 9 por 17 metros Invertei a face aqui Vou empurrar aqui 10 centímetros 0,10 Vai na caixa de medida 0,10 Ferramenta equidistância Vou marcar 1 metro na caixa de distância Num desses ângulos aí eu vou fazer a base de uma coluna E 0,30 0,30 Por 0,30 E vou levantar a coluna Empurra, puxa Levantar a coluna 3 metros 3 metros Seleciono a coluna Tiro uma cópia Vou navegando com a cópia aqui no eixo X Até o outro canto aqui Divido por 3 Então ficaram Três vão São quatro colunas Três vão Seleciono as quatro colunas Seleciono as quatro colunas Novamente eu vou selecionar as quatro colunas Novamente eu vou selecionar as quatro colunas Porque selecionou uma outra coisa aí que não era para selecionar Bem Aqui na hora de selecionar não tem jeito né Seleciona também esse traço aqui Mas depois a gente deleta Vamos tirar uma cópia Dessas colunas Tiramos uma cópia no eixo X E trazemos aqui para o outro lado aqui Muito bem Podemos até Apagar Esses traços aqui né Es 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 Podíamos deixar se quisesse Mas eu não quero Então Vamos fazer uma outra coisa aqui Vamos Fazer uma empurra puxa aqui Na cabeça da coluna Um empurra Um empurra aqui de 20 cm 0,2 Clicamos em CTRL E levantamos aqui 0,2 Fazemos uma empurra Fazemos uma empurra Fazemos uma empurra Até completar aqui Fazemos uma empurra Fazemos uma empurra aqui Até que passou um pouquinho aqui Mas não tem problema não Fazemos uma empurra aqui de 0,5 0,5 Lá do outro lado Lá do outro lado fazemos uma empurra 0,5 0,5 0,5 Vamos selecionar A viga Selecionamos a viga E vamos tirar E vamos tirar uma cópia da viga E colocamos sobre As últimas colunas aqui Dividimos Por 3 E aí está o resultado Vamos fazer aqui Um traço de 10 cm 0,1 0,10 Outro aqui Outro aqui Isso no eixo azul 0,10 Vamos pegar a ferramenta arco Ligar aqui ponta com ponta Clicar E levantar um arco E a flecha no eixo azul 0,7 Vamos pegar a ferramenta arco Novamente E fazer um arco aqui Na extremidade inferior Dos traços De 10 cm Clicamos aqui Clicamos aqui Levantamos aqui 0,7 cm Também 0,7 Também 7 cm Essa superfície que formou-se aqui A gente deleta E aqui Nós vamos fazer Uma empurra Fazemos uma empurra Aqui do outro lado Nós podemos completar Para ficar Simétrico Ao outro lado Lá É a outra ponta E formamos aqui O telhado De um hangar Aqui na parte inferior Do Na parte inferior Do hangar Eu vou fazer o seguinte Vou aqui na ferramenta Plano de sessão Plano de sessão Vou Fazer um corte aqui No plano de sessão Vou pegar Um daquilo Aquele Prafon O Prafon O Prafon W2 Pega aqui Janela Componentes Plano de sessão Plano de sessão Plano de sessão Plano de sessão E Vou tentar Coloca-lo aqui Vou tirar uma cópia Vou tirar Uma cópia Pra cá Vou tirar outra cópia Pra cá Vou tirar outra cópia Pra cá Vou tirar outra cópia Pra cá E vou tirar outra cópia Pra cá E vou eliminar Vou apagar aqui Os componentes O painel de componentes Vou Deletar Vou apagar aqui O plano de sessão E o hangar Fica Dessa maneira Com Essas lâmpadas Posicionadas Dessa forma Assim Agora nós vamos Pintar Mas Vamos começar A pintar No próximo vídeo